São de veludo as palavras Daquele que finge que ama Ao desengano levo a vida A sorte a mim já não a chama Vida tão só, vida tão estranha Meu coração tão mal tratado Já nem chorar me traz consolo Resta-me só um triste fado Resta-me só um triste fado Resta-me só um triste fado